Fala sério! Você acha que dá para aumentar as vendas no dia das bruxas? Não te dá medo desse dia não? Medos à parte! Hoje vamos abordar uma data comemorativa que pode aumentar muito o seu faturamento no fim de outubro. Isso porque no dia 31 de outubro é o dia de Halloween, também conhecido como dia das bruxas. Eu sou Anderson Andrade, o seu especialista em datas comemorativas e vou te ajudar a dar um susto no seu cliente com tanta coisa diferente que você pode fazer nesse Halloween. Já começo te dizendo que ao invés de focar no medo dos seus clientes, foque na solução, com muita diversão, descontração, animação e muitas risadas nesse dia. O dia 31 de outubro nesse ano será numa terça-feira. Então vamos aproveitar um dia em que muitos negócios têm pouca visitação e vamos transformar no melhor dia de vendas do mês. Para isso você vai precisar usar a criatividade e bom humor para atrair seus clientes. Ambientalizar o local usando músicas com o tema, decorar espaços, uniformizar os colaboradores, maquiar a sua equipe, criar conteúdo para redes sociais, enfim, vale tudo para trazer os seus clientes para a sua empresa nesse dia. Mas lembre-se, dia 31 já é o dia do evento, portanto você precisa gerar engajamento pelo menos uma semana antes. Faça publicações nos stories trazendo aos poucos informação do que você pretende fazer no Halloween. Não perca tempo postando sobre descontos. Para com isso. Eu já te falei em vídeos anteriores, rede social não é lugar para vender, é lugar de ser comprado. Não tente explicitamente vender. Crie um cenário que exemplifique a necessidade do seu cliente com o seu produto ou seu serviço e deixe ele demonstrar o interesse através de perguntas. Por falar em pergunta, você sabia que a pergunta é a ferramenta do vendedor? É através da pergunta que o vendedor identifica como melhor atender o seu cliente oferecendo o que ele realmente precisa. A pergunta é uma estratégia eficaz de fechamento de negócio. Portanto, vale muito a pena perguntar ao seu cliente o que ele gostaria de concorrer de prêmio no Halloween. Ou até mesmo, qual tipo de campanha ele gostaria de ver na sua empresa. É para isso que existem as caixinhas de pergunta ou enquetes lá nos stories. Uma tradição no Halloween é o Trick or Treat, doces ou pegadinhas. Ou seja, o seu cliente pode ganhar um doce ou ter que pagar um mico para concorrer a um brinde. Isso é fantástico! Pode acontecer de forma digital ou presencial. Você já viu aqueles vídeos que se as pessoas entrarem na loja dançando, elas ganham um brinde? Dá para criar algo parecido, mas diferente para o seu negócio. É só você clicar no link aqui embaixo e agendar uma consultoria online gratuita comigo. Eu e o Sebrae queremos te ajudar a levar um grande susto nesse dia. O susto de ter recebido muito mais clientes na sua empresa do que você estava esperando. Corre que dá tempo! Aproveite essa oportunidade de se destacar da concorrência. Para isso, conte comigo. Conte sempre com o Sebrae. E aí O Sebrae